E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos e vamos iniciar a nossa aula. Então, se organizem, peguem o seu material, deixem tudo bem direitinho aí para que vocês possam fazer as atividades que eu vou propor aqui hoje, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, os nossos objetivos são Ler e interpretar as comic strips, as famosas tirinhas. Nós vamos, inclusive, ler uma do Garfield. E vamos conversar um pouco mais também sobre o discurso direto e indireto, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu queria que vocês refletissem um pouco aí, tá bom? Você já jogou boliche? Sim ou não? Se sim, gostou? Se não, gostaria de jogar? Ah, eu, particularmente, já joguei e achei super divertido, tá? Na minha opinião e na sua. Pensa aí. Acha o jogo interessante ou não tem opinião a respeito? Tem alguma opinião? Eu, particularmente, acho interessante. Confesso que não sei muito das regras, se é que existe tantas regras, assim, quando aparecia naquele painel as coisas lá. Mas, assim, com os meus amigos a gente estava se divertindo e para a gente era o que valia, tá bom? Então, fica aí a reflexão, tá? Por que disso? Na nossa tirinha, a gente tem uma situação que diz respeito justamente do que aconteceu, enfim. A palavra boliche em inglês, ela aparece ali, tá bom? E a única que eu vou traduzir para vocês no primeiro momento, olha, bowling alley, que está aqui, ó. Tá vendo? Bowling alley, que seria boliche. Eu vou fazer a leitura da tirinha, mas eu não vou traduzir, tá? Pois a pergunta que está aqui embaixo, eu vou dar um tempinho para que vocês respondam, então vai ficar aí por conta de vocês, tá bom? Bora acompanhar a leitura comigo, olha só. O John conversando com o Garfield. O que vocês acham que está acontecendo aqui sobre o que é a história, né? A nossa tirinha, na verdade. Leiam com calma, tá? Se preciso for, busquem aí o significado de algumas palavras que vocês não conheçam. Por favor, não todas, pois eu tenho certeza que várias delas é que vocês sabem o significado. E respondam a pergunta que eu acabei de fazer. Já volto, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu tinha perguntado para vocês sobre o que você acha que está acontecendo aqui na nossa imagem, na nossa tirinha. Eu vou evitar a tradução para talvez eu poder responder o que está acontecendo, justamente para que vocês possam responder as questões número 1 e número 2. Então, no que eu acabei de pedir, vocês colocaram aí o que vocês acham que estava rolando ali, de acordo com a interpretação de vocês. Agora vamos em busca de uma interpretação mais detalhada, tá bom? Eu vou reler rapidinho aqui a tirinha, olha só. I saw the cutest girl at the bowling alley today. She was working at the snack bar. I've never eaten so many burp nachos in my life. I'll bet I have. Daí eu tenho as seguintes perguntas. As seguintes perguntas. Number one. Where did he see the girl? Aonde que ele viu a menina? E number two. Was she bowling? Ela estava jogando boliche? Respondam as duas perguntas de acordo com a tirinha. Como no exercício anterior vocês já deram uma olhada, uma interpretada, buscaram alguma coisa, acho que vai ficar mais fácil de vocês responderem em inglês. Vamos lá. E aí E aí E aí Vamos ver aqui as respostas. So, number one, where did he see the girl? Onde que ele viu a garota? At the bowling alley, lá no boliche. Two, was she bowling? Ela tava jogando boliche? No, she wasn't. She was working. O que ela tava fazendo, na verdade? Ela tava trabalhando. Ok? Three and four. Perguntas três e quatro sobre a mesma tirinha. Three. Why did he eat so many nachos? Por que que ele comeu muitos nachos? Number four. Explain the use of a burp in the third balloon. Explica pra mim o uso, não somente o significado da palavra burp, mas o uso ali no terceiro balão. Porque se a gente reparar, tá bem aqui e vem inclusive entre parênteses. O que que vocês conseguem entender, né, do uso da palavra burp dessa maneira ali no terceiro quadrinho? Responda aí que eu já volto. O que que vocês conseguem entender, né, do uso da palavra burp dessa maneira ali no terceiro balão? O que que vocês conseguem entender, né, do uso da palavra burp dessa maneira ali no terceiro balão? O que que vocês conseguem entender, né, do uso da palavra burp dessa maneira ali no terceiro balão? Ok, vamos corrigir aqui a nossa número três e a número quatro, mas agora sim eu vou fazer a tradução, tá bom? Por mais que vocês já saibam, eu tenho certeza. Bora ver? Primeiro quadrinho. Eu vi a garota mais bonita no boliche hoje. Segundo quadrinho. Ela estava trabalhando na lanchonete. Último quadrinho. No último quadrinho, o John fala assim, Eu nunca comi tantos natchos na minha vida. Daí, entre parênteses, burp, que significa arroto, arrotar, né, expressando que ele fez isso ali na hora que ele estava falando. Daí, o Garfield diz, I'll bet I have. Eu aposto que eu já, dizendo que ele já comeu muitos natchos na vida, né. Daí, a número três eu perguntei, Why did he eat so many natchos? Por que que ele comeu tantos natchos? Because he wanted to stay there because of the girl. Porque ele queria ficar lá por causa da menina. Gente, essa atividade aqui é uma prova do quão importante é a gente ter noção, quando a gente tem tirinhas, por exemplo, não só do que está escrito, mas também da parte não verbal, né. Essa daqui é uma pergunta, aliás, não só também do não verbal, né, mas daquilo que a gente consegue inferir, né, daquilo que está nas entrelinhas, tá. Então, a número quatro que tem um pouco mais a ver também com o não verbal. Então, a gente precisa, na hora de interpretar, ir muito além. A gente precisa pegar também aquilo que está implícito, né. Não está escrito explicitamente que ele comeu tantos natchos porque ele queria ficar lá por conta da garota. Não está escrito isso com todas as letras. Mas a gente entende. O motivo de ele ter comido tantos natchos é porque a garota trabalhava na lanchonete e assim ele ficaria ali por mais tempo, né. Agora, olha o número quatro. Eu pedi para você poder explicar o sentido, né, o uso do burp. Então, olha só. To show he burped while he was talking. Para mostrar que ele arrotou enquanto ele estava falando. Então, às vezes, a imagem, o desenho dele como está aqui, não sei se todo mundo entenderia que ele acabou arrotando enquanto ele falava, né. Mas, como é uma tirinha, a gente precisa dessas marcações, por exemplo, entre parênteses ali para expressar alguma coisa que ele fez enquanto ele estava falando, né. Assim como a gente tem as onomatopeias, né. Sonhos, para indicar determinados sonhos enquanto estava falando alguma coisa, alguma coisa estava acontecendo. Beleza? Correção feita. Bora seguir. Pessoal, olha só. A gente já vinha conversando bastante sobre a questão do discurso direto e indireto. Então, só para a gente retomar. O discurso de tanto direto quanto indireto acontece quando você reporta o que alguém disse em um outro momento, né. Consequentemente, você precisa mudar tempos verbais, porque se você vai contar amanhã para alguém o que eu lhe disse hoje, é um outro momento. Então, você muda tempo verbal e, consequentemente, você acaba mudando também os pronomes. Porque se você vai contar para alguém o que eu lhe disse, então você usa o he, ele, né. Foi o Carlos, foi ele que disse. Beleza. No discurso direto, você usa exatamente as palavras que a pessoa utilizou. No texto escrito, por exemplo, vem entre aspas. Se você vai reportar fazendo essas mudanças de pronome, tempos verbais, por exemplo, daí é o discurso indireto. Agora, além dos tempos verbais e dos pronomes, há um outro detalhe que a gente precisa levar em consideração. A mudança de expressões de tempo. Por exemplo, se no discurso direto você tem as palavras yesterday, today, last week, tomorrow, você precisa mudar para as expressões. The day before, that day, the week before, the next day. Tá? Então, as gramáticas de um modo geral, né, os livros de um modo geral, os livros didáticos trazem justamente a informação dessa mudança do tempo, da expressão de tempo também. Bem, então, por exemplo, o Garfield disse aqui, ó, I saw the cutest girl at the bowling alley today. Eu vi a garota mais linda no boliche hoje. Vamos supor que amanhã alguém resolva dizer, ou num outro momento aí, o que ele disse. Ah, John said that he had seen the cutest girl at the bowling alley that day. O John disse que ele tinha visto a garota mais linda no boliche aquele dia. Porque já mudou, porque é um outro momento. Então, eu quero que a gente preste atenção na hora de também ter que mudar expressões de tempo, né? Porque hoje é hoje, beleza, mas amanhã, o hoje já vai ser ontem, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, isso vai mudando, né? Semana que vem, essa semana já vai ser semana passada. Então, a gente precisa também prestar atenção na mudança das expressões de tempo. Tá bom? Ó, um outro exemplo aqui de discurso direto pra indireto, ó. She was working at the snack bar. John said that she had been working at the snack bar. O John disse que ela tinha trabalhado na lanchonete, estava trabalhando na lanchonete. Então, reparem aqui, ó. She was working. Passado contínuo, passado perfeito contínuo. Então, lembra aí, a gente já falou, né? Daqueles quadros que tem nos livros, assim, nas gramáticas, de um modo geral, a mudança dos tempos verbais, do discurso direto para o indireto, né? E por aí vai, tá bom? Então, tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente, continua valendo. Ok? Ó, outro exemplo aqui do último balãozinho, né? John said that he had never eaten so many nachos in his life. Repare, I've never. Aqui tá no presente perfeito. A gente passa para o passado perfeito. A vida dele. Por isso que a gente muda o pronome, né? His, dele. Daí o que o Garfield disse, né? Garfield said that he would bet he had. Aqui tá no futuro, ó. Quando tá no futuro, a gente passa para o discurso direto usando would. I have, né? Tá aqui no presente perfeito. Vai para o passado. Perfeito. Auxiliar. Lembra daquele quadro que a gente, que eu já apresentei para vocês, né? Ó, presente vai para o passado. Can vai para could. Past vai para o passado perfeito. Will vai para would. Must vai para had to. E por aí vai. Tá bom, gente? Ó, will vira would, né? Então, ó, Kelly said, I will buy comic books. Vou dar um tempinho para vocês passarem essa frase aqui para o discurso direto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que ficaria essa frase aqui no discurso indireto? Kelly said that she would buy comic books. Foi a Kelly que tinha dito isso, né, gente? Então a gente precisa colocar o pronome equivalente. She, que significa ela. Will vira would. Tava até aqui em cima para vocês poderem ver. Tá bom? Bora praticar mais. Eu tenho duas frases aqui que eu quero que vocês passem para o discurso indireto também. Tá bom? Façam aí que eu já volto. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Corrigindo aqui os números 6 e 7, ó. Daniel said, I can draw very well. Daniel said that he could draw very well. Então, can vira could quando a gente vai para o discurso indireto. Estamos falando sobre o Daniel, então he. Sete. They said, we must read more comic strips. Mas devemos ler mais tirinhas. They said that they had to read more comic strips. Eles disseram que a gente teria que ler mais tirinhas. Então, must vai para o had to. Ok? Que é o que está aqui em cima, ó. Tá? Atividade número 8. Olha só. The sentences are in the direct speech. Rewrite them into indirect speech forms. É para fazer a mesma coisa. Só que aqui eu não tenho os quadros em cima para ajudar. Então, é mediante o nosso estudo aí, a sua memorização, que você tem no caderno, para vocês poderem passar as letras A, B e C para o discurso indireto. Tá bom? Façam atividade e eu já volto para corrigir. E eu já volto para o discurso indireto. E eu já volto para o discurso indireto. E eu já volto para o discurso indireto. Vejam como é que ficou aqui as respostas. Vamos lá. Passando para o discurso indireto. Peter said that he would start working on his comic strips. Will Vitor would. Rachel said that she had created cool stories for her comic strips. Quando o verbo está no passado, ele vai para o passado perfeito. E a última, Harold said that he was studying how to draw them. Aqui a gente tem presente contínuo que passa para passado contínuo. E aqui a gente tem uma expressão de tempo. Now, que era agora, lá no discurso direto, passa para then, no discurso indireto. Lembra das expressões de tempo, quando aparecer também precisam ser mudadas. Tá bom? E como homework para vocês aqui, eu tenho o número 9. Olha só. Draw the pictures for your story in the boxes. Then, write sentences for each drawing on the lines below the boxes. Então, eu quero que vocês criem uma história. Tá bom? Onde você vai desenhar os personagens. E embaixo você colocaria, então, as falas. Ou o que quer que esteja acontecendo. Tá bom? Tudo em inglês para praticar. Depois, brinca aí com seus colegas. Sei lá. Ó, agora passa para o discurso indireto o que eu acabei de inventar aqui. Seria bacana. Não é verdade? Então, é isso aí, pessoal. Na aula de hoje, nós fizemos a leitura e interpretação de uma tirinha do Garfield. E a gente praticou um pouco também o uso do discurso direto e indireto. Tá ok? Espero que eu tenha aproveitado bastante, pessoal. Bye, bye.